Fala galera, aqui é a Bando Bay, diretamente do Tribuna. A gente vai apresentar pra vocês aqui agora uma música nova chamada Nação Errante. Ela vai estar no nosso próximo EP e condiz muito com o momento atual do Brasil. Vamos que vamos! Eu sei, nem tudo o que eu dizer vai adiantar, você só vai ouvir o que quiser. E o que o erro da vida te mostrar, já dá de ser. Eu sei, escolheram o pior para seguir, na sua esperança eu perdi fé. E agora são os meus quem vão sentir na pele. Só brincou pertenção de falta valor E o país inteiro vai alamar Milhões de passos para trás Vendo a história nos calar De novo o salvador da paz Vai se tornar seu capataz Seu herói Já perdeu a máscara Enquanto a democracia dança Sem culpa Sem culpa Ele desfaz a desgraça Mentira surge em tão rápido feito a opressão Milhões de passos para trás Milhões de passos para trás Vai se tornar seu capataz Valeu! 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 Obrigado.